Este sábado, os agricultores de Bomouro foram os beneficiados. Uma caravana do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural deslocou-se a esta comunidade no âmbito da política do governo do Opara o aumento de culturas alimentares em Santo Meio Príncipe. No caso concreto de Santo Meio Príncipe, para além da instabilidade dos preços que tem vindo a marcar o nosso mercado interno, sinais visíveis dão conta de que a disponibilidade interna de alimentos tem sido insuficiente para satisfazer a necessidade de consumo dos cidadãos apesar de o país possuir condições ótimas para o desenvolvimento da produção agrícola, pecuária e florestal. Este quadro alimentar que se tem vivido no país desde os primórdios da independência nacional tem muito a ver com o fato de reduzir a dimensão da base produtiva a deixar o país fortemente dependente do exterior. Aliás, basta dizer que o país tem vindo a importar em grande escala gêneros alimentícios, designadamente cereais e produtos petrolíferos para satisfazer as suas necessidades alimentares e energéticas. Para alterar o estado de coisas, o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural tem vindo a adotar um pacote de medidas de políticas conducentes a dar corpo e utilidade ao Programa Nacional de Investimento no âmbito da segurança alimentar e nutricional muito recentemente adotado pelo governo. O projeto de desenvolvimento de culturas alimentares conta com o financiamento do governo taiwanês. Pode constatar nos últimos dois anos com muito trabalho, empenho, dedicação e com o apoio da Missão Tênica Taiwan através do projeto Cultiva Alimentar. A cooperativa dos agricultores de Obomoro já existe há cerca de dois anos e comemoraram este sábado o seu segundo aniversário. Nós estamos inseridos no projeto de desenvolvimento de culturas alimentares financiado por China taiwan e por sua vez nós produzimos milho, mandioca, batata doce, soja, mata-bala para uma segurança alimentar. Mas é necessário um trabalho árduo, sério, porque só assim podemos contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Desde já gostaria de agradecer todos os presentes, em especial aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para a realização desta mesma atividade. Durante a atividade, foi entregue aos agricultores materiais agrícolas e uma máquina de moer ofertada pela equipa técnica taiwanesa.